Fala galera, aqui é o Abote e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E hoje eu estou aqui montado numa minhoca gigantesca Nessa cidade madeirona, pronto pra devorar, pra destruir tudo E ganhar um monte de massa e ficar gigantesco Outra minhoca aqui Ó, seguinte, o objetivo desse jogo é você destruir tudo e ganhar um monte de massa E ficar gigantesco, já falei tudo E com o tempo você fica gigante e vai aparecer o boss, o super chefão E esse chefão, o objetivo vai ser destruir ele Mas pra destruir ele, eu preciso ficar muito gigantesco Então vamos quebrando tudo, vamos ficando gigante Com a minha minhoca vermelhona Shopping O que dá pra fazer nesse shopping, mano? Será que dá pra comprar... Olha isso, velho, 250, eu tenho 294 Qual que é o mais massa? Tem a melancia e tem o da vaquinha, do porco É uma vaquinha, né? O cara da vaquinha é mais massa, hein? Compra a vaquinha É, tá, essas daqui são caras, eu não tenho... Mano Tá comigo? E não tô ainda? Como que faz pra equipar? Eu paguei o negócio e não equipou? Ih, rapaz Nossa, ganhei um monte de dinheiro Como que eu ganhei um monte de dinheiro do nada? Não, cara, mas eu quero ir na lojinha Ah, não é do lado Mas você também é bem assim, Abut Vendi um monte de ponta ali Equipar Agora sim, eu não tinha visto Nossa, mas agora eu tenho um monte Upgrades Vamos lá no tamanho máximo E no pulo máximo Tá bom, vamos guardar pra comprar skins Olha isso Caraca, velho Deixa eu dar um pulo Olha Caraca, velho Que skin massa Comprei a skin da vaquinha Olha lá, ó Muito massa, velho Só sei que eu tenho que agilizar Vamos agilizar Porque tem sete minutos pra sair o chefão, velho Eu preciso dar gigantesco Eu tenho que crescer muito pra enfrentar o chefão Vamos com tudo Vamos destruindo tudo Vamos destruir essa casa aqui Destrói a casa, velho Nem sabia que dava Destruir a casa, destrói As pedras não dá Só dá pra destruir as casas E, ó, eu tenho que voltar E vir pegando essas bolinhas coloridas Aqui que vai dropando Dos negócios que eu vou destruindo, mano Ó, sempre volta E vem pegando A massa, né As coisinhas coloridas Destrói Elimina esse carinha aqui Vai destruindo Mano, eu preciso crescer Ó, tá ficando gigantesco Porque daqui sete minutos Vai aparecer O super chefão Engraçado que tem uns helicópteros, né Caraca, subi Ih Mano, subi no prédio Será que dá pra subir lá em cima? Que isso, mano Pugou tudo Olha onde que eu tô Subi no alto do prédio mais alto da cidade, cara Dá pra ficar parado? Calma Volta Dá pra ficar parado? Calma Não fica parado, cara Aí Fica parado, cara Fiquei parado Vamos voar Vamos sair voando Ó, vamos naqueles galpões ali, ó Ali tem uns negócios gigantescos Ali tem coisa grande pra destruir A gente tem seis minutos pra crescer Porque tá vindo o chefão Olha isso, mano Deixa o like E se inscreva no canal Se você quer que o Abut Traga mais vídeos de Roblox Aqui no canal Eu tô querendo fazer uma mega série de Roblox Porque eu gosto demais desse jogo, cara Então deixa muito like aí Pra eu continuar essa série Trazendo aí Todo dia Minigames de Roblox Caraca Destruir os aviões, velho O galpão dá Mas os aviões dá pra destruir Olha isso, cara Caraca, velho E dá um pulo Dá um super pulo Pega tudo Dá outro super pulo E vai destruindo tudo, mano E sempre volta Pra pegar as massas Mano, eu tô pequeno Tinha que crescer mais Não faço pra crescer mais, mano Será que eu tenho que ir lá E fazer upgrades Pra crescer mais? Eu achei que era só comer as massas Eu achei que era só Destruir as coisas E ir comendo massa Só bem de boinha Ah, é porque eu vendi massa Mas eu sou besta Aquela hora ali Que eu consegui um monte de ponto Eu vendi massa Então eu vendi meu tamanho Eu quero ficar gigante Eu não posso vender massa Em quatro minutos Vai aparecer o super chefão E a gente vai destruir ele Caraca, velho Quero ver o meu tamanho Nossa, tô gigante Olha essa visão de cima, cara Olha o meu tamanho Calma Olha isso, velho Ó E dá um pulo E fica gigantesco Gigantesco Três minutos Pra aparecer o super boss E, cara Cara, acho que eu já tô No tamanho bom Pra eliminar o chefão, né Gigantesco E esse amiguinho aqui Dá pra destruir ele? Não dá, né Acho que não dá pra destruir players Ih, rapaz Que isso? Olha o cara Seu da vida Minha vida Sai fora, velho Dá pra destruir o player? Não dá, né Não é igual slither, cara Só sei que eu destruí o O tanque de guerra, velho Dá um pulão E destrói aqui Dá outro pulão Destrói aqui Boa demais Dá outro pulão E falta dois minutos Pra chegar O gigantesco Do chefão Cara, eu quero vir aqui E comprar alguma coisa Upgrades Cara, eu vou precisar De tamanho de pulo máximo Porque pra destruir o chefão Eu tenho que dar um pulo nele Acertar o corpo dele E eliminar ele Então, acho que eu vou ter que fazer Upgrades nisso, hein O problema das skins É que é super caro Não tem essa grana, ó Então, vamos vir aqui E vou dar máximo de jump Máximo de velocidade E máximo de tamanho Bora continuar 1 minuto e 15 Vamos destruindo aqui as casas Até chegar o chefão Porque a gente tem que estar gigante E com muita vida Pra não morrer pro chefão, cara O chefão é super forte Deixa eu destruir aqui O tanque de guerra Boa demais 16 segundos Eu e o Gael Vamos destruir O chefão, cara Deixa o like Se inscreva no canal Olha o meu tamanho Cadê o chefão? Apareceu Que isso, velho O chefão chama Mega Noob Cadê o? Não, ele veio pra cima de mim Tirou minha vida ainda É... O que eu faço pra destruir ele, mano? Eu acho que eu tenho que bater nele assim, né? Ah, é assim mesmo Eu tenho que bater no chefão E não posso ser Pisoteado por ele O problema é que só tem eu, velho Só tem eu pra destruir o cara E olha o tamanho da vida dele Nossa Nossa, eu tô lascado Ó, eu tenho que pegar energia Pra dar um pulo E destruir o chefão Caraca, eu não sei se eu vou conseguir destruir ele não, hein? Deixa eu destruir as casas aqui Pra ir pegando energia A minha vida tá acabando E o chefão O chefão me eliminou Como assim, velho? Deixa eu voltar aqui Ih, o chefão tá aqui ainda Nossa, mas como que eu vou fazer Pra eliminar o chefão, mano? Ih, mano, mas não sei eliminar o chefão O que que eu vou fazer? Ah, é assim, né? Eu tenho que ficar batendo nele É, é assim que elimina ele Cara, vamos com tudo O negócio tá confuso Mas a gente tá tirando muita vida do chefão Ó, boa demais Talvez eu morra mais uma vez Mas metade da vida eu já tirei Ó Caraca, mas eu tô lascado Pra eliminar esse cara aqui, mano Mano, não vai demorar muito É eliminado de novo Volta, cara Volta que eu quero eliminar ele Ó, ele vai me ver de longe, cara Eu na minha skin da vaquinha, cara Olha isso Ah, então essas bolinhas aqui Recuperam a minha energia E eu não sabia disso Eu preciso de energia Pra pular E eliminar o super chefão Olha, ele vai me ver Eu vou abaixar E dar na cabeça dele Boa demais Agora eu venho pra cá Tô pegando prática no jogo, mano Agora eu via... O que que é isso, velho? Ó, boa demais Virou Abaixou E pulou Boa demais Mano, se eu continuar assim Uma hora eu elimino o chefão Então, cara Me ajuda Me ajuda, mano Me eliminado de novo Mas vou voltar E se eu fazer o seguinte É... Tava pedindo pra eu vender a minha massa E comprar upgrades e essas coisas Eu vou vender a minha massa Porque eu acho que eu não vou ficar mais fraco E eu tô com o máximo ali, ó Eu acho que eu tô com o máximo de massa Então vamos rapidão vender a massa E fazer upgrades Ó, e tá entrando mais gente pra me ajudar Vamos vender a massa Boa demais Fiquei pequenininho de novo E vamos comprar upgrades Massa de tamanho Máximo de pulo Máximo de pulo Máximo de velocidade E máximo de tamanho Bora lá Agora é loucura, mano Ó, meu pulo tá maior Só preciso pegar um pouquinho de massa Pra ficar com um corpo maior E eliminar mais fácil o meu chefão, mano Vamos lá Porque os caras não tão dando conta De eliminar o chefão Vai ter que chegar o abute pra eliminar Meu chefão seu besta Para de fugir, cara Acelerou e... Pulou Boa demais Tirei um pouquinho de massa dele De vida dele, né Eu não acredito que os caras vão deixar Eu eliminar o chefão sozinho, cara Sozinho Sozinho É o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Super minhoca Super minhoca Porque eu sou uma super minhoca Que tá tentando eliminar Um super chefão, mano Precisava de ajuda, mano Ó Tá acabando a vida dele, mano Deixa eu pegar mais energia E eu vou voltar com tudo, mano Vou voltar com tudo Ih, o que que eu fiz? Não Um novo buraco de minhoca Eu não quero entrar aí Tô querendo eliminar o chefão Sai fora, mano Sai fora, tô limando o chefão É agora Mais um, mais um, mais um Não quero nem Ah, sai fora Chegou um cara do nada, mano Eliminamos Eliminei, né Eu que eliminei Eliminei o chefão Vou pegar toda a massa Olha o tanto de ponto, mano Ah, não acredito que esse cara Vem bem na hora, mano Que cara chato Mas eliminei o chefão E tô pegando toda a massa dele Ó, cheguei no level 10 ainda, velho Que massa, mano E agora, mais 15 minutos Pra aparecer novamente O chefão Mano, e voltei a ficar gigante de novo, cara O chefão me deu muita massa E muitos pontos Então é o seguinte, ó Nesse vídeo aqui Eu vou ficando por aqui Eu virei uma super minhoca gigantesca E eliminei o super chefão Ó, no próximo vídeo Eu quero mostrar, velho O que tem atrás dos buracos de minhoca Tem esse daqui Tem outro buraco pra lá Tem outros buracos Com outros desafios maneirões Então se você gostou desse vídeo maneirão Você deixa o like Você se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Olha isso, cara Olha essa minhocona Que massa, mano Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e... Tchau!